Vamos dar início a entrevista com o atacante William, jogador do Sub-20 do Botafogo, que fez sua primeira partida como profissional nesse último jogo diante da Chapecoense. William, como você avaliou a oportunidade de estrear pelo profissional? Avaliou uma oportunidade única, né? Acredito que é sempre importante a gente dar o nosso melhor. É uma oportunidade que nem todos têm. Eu fico feliz e grato a Deus por poder estar tendo essa oportunidade. Procurar sempre dar o meu melhor e para poder ajudar não só a mim individualmente, mas como a todos atletas da base. E quando você ficou sabendo que seria relacionado, o que você sentiu quando o Chamusca te chamou para entrar também no jogo? A verdade é que eu estava treinando com a equipe Sub-20 e aí na metade do treino o Ricardo Quant e o André Leite me chamaram no treino e me avisaram que eu tinha sido relacionado. Fiquei muito feliz, sensação única. E quanto à hora de entrar, cara, passa milhões de coisas na cabeça. Sensação, assim, de talvez um dever cumprido, né? De estar onde eu estive, de chegar onde eu estou chegando. Espero conseguir chegar muito mais longe, conseguir conquistar muitas mais coisas para essa camisa gigante. E Willian, como é que foi a viagem, né? A conversa com os jogadores profissionais, você já tinha o hábito de viajar com o time e a equipe Sub-20. E como é que foi essa experiência aí junto com o time profissional? Foi a primeira viagem, mas eu estava sempre com o pessoal, com a equipe. O pessoal sempre me recebeu, me tratou muito bem. Sempre estive junto com os caras e está tudo tranquilo. O pessoal muito tranquilo e da hora. E no Instagram, a gente viu que você postou vários amigos, né? Postando a sua entrada ali, principalmente o pessoal da base aqui. Como é que é essa amizade entre vocês aí da equipe? Ah, é das melhores possíveis. Uma molecada muito fenomenal, gente boa demais. Fiquei muito feliz de ver eles torcendo, de ver eles querendo que eu entrasse, querendo que eu fizesse bem. E fico feliz de poder contribuir de alguma forma e poder ajudar a equipe. E William, como é que está sendo esse seu trabalho aqui no Botafogo? Você está na equipe desde 2019. O ano passado você já teve essa oportunidade também no Sub-20. E esse ano, o que mudou? Como é que você está se sentindo esse ano para já ter tido essa oportunidade no profissional? Acredito que do ano passado para cá as coisas mudaram muito. Acho que a taxa de trabalho, só tenho a agradecer ao Lennon, ao Ricardo, ao Tiagão, ao pessoal da comissão, da equipe Sub-20. Sensacionais com tudo o que fizeram, quanto acreditaram em mim. Só tenho que agradecer a eles e a taxa de trabalho foi completamente diferente. Me sinto outro, me sinto preparado e forte para conseguir conquistar coisas com essa camisa. E a última pergunta, William. O que esperar dessas próximas rodadas, a expectativa sua e também já ir se preparando para o ano que vem? Eu espero que esteja bem, sempre. Agradeço a ele imensamente pela oportunidade, mas espero estar sempre pronto para as próximas. E sempre buscando as próximas, porque é isso que faz o atleta crescer.